O Estado da Nação é um Estado de empobrecimento de milhões de portugueses. Neste último ano e meio que levamos de governo do Dr. António Costa, a maioria das famílias portuguesas passaram a ter muitas mais dificuldades em pagar as suas contas, em fazer face aos seus compromissos, em pagar a prestação do crédito à habitação, e portanto é um empobrecimento dos rendimentos das famílias. Mas é também um ano e meio de um aumento da carga fiscal e da receita de impostos do Estado, como nunca tinha acontecido no passado. E as famílias que estão cada vez mais sujeitas ao empobrecimento e que pagam cada vez mais impostos, também têm do lado do governo cada vez piores serviços públicos, seja na saúde, na educação, nos transportes, na justiça, na segurança e até na defesa.